Olha aqui, ó, Mário Sérgio, a arrancada do Inter, a pergunta é a mesma, só pra, como é importante isso aí, ó, nós somos assistidos no mundo inteiro hoje em dia, então tem que apresentar sempre os artistas. O Mário Sérgio, o Brunetto é conselheiro do Grêmio já há alguns anos, e o Mário Sérgio é conselheiro do Internacional já jubilado aí, né, reformado, sei lá como é que é o nome, remido. 1997 pra cá. Então são 30 anos de conselho do Internacional. E com alguns cargos e encargos aí, né, Rex? E aí foi vice-presidente várias vezes, foi presidente do conselho, e assim nós fomos. Presidente do conselho, só pra atualizar aí, porque quem já conhece, conhece, então a gente tem que situar tudo no tempo e no espaço pra saber exatamente o peso da opinião. Esse Inter aí, te preocupa porque tá gastando demais, ainda tá dentro de um limite, não adianta se encolher muito, porque aquela história que muitos se abaixam, os fundilhos aparecem. O que você tá achando dessa arrancada do Inter? É que são duas coisas que nós temos que ser bem racionais, tá? Nos últimos dois anos ou três anos, muita torcida cobrou e com razão, a própria imprensa cobrou e com razão, que o Inter, nos jogos, na questão dos seus jogos, decisões, quando tinha que trocar, não tinha jogadores à altura, né? O Inter agora está buscando jogadores não só pro time em si, né? Mas pro planteal, né? São jogadores, o próprio goleiro, Ivan, o próprio, essa turma que tá chegando aí, o Lucas Alário, tu agora falou que o Inter teriam três centroavantes, tem que ter três centroavantes, não esquecendo que o Valência não teve na pré-temporada do ano passado, né? Ele entrou, né? E o Patrick, né? Que renovou até 2027, pra mim é uma baita contratação, né? Já estava no Inter, mas pra quem conhece, conhece. Acho que o presidente está no caminho certo, tem que se encontrar. O jogador caro, Rec, e tu sabe muito bem disso, é o jogador ruim, né? O jogador, aquele que não tem nem expectativa, né? De dar alguma coisa pro time ou no plantel, esse é o jogador caro. O jogador barato é aquele que vai dar títulos pro clube. E tu tem que apostar nesses jogadores. O Inter trouxe seis, sete jogadores, acho que o Thiago, o jogador, o jogador, do Flamengo dificilmente vai vir. O Flamengo agora quer dinheiro em cima do Thiago Maia, né? Quer que bote mais dinheiro em cima daquilo que ele tinha acertado com o Inter, né? Então, nós temos que tomar cuidado sobre isso. Mas, sim, está no caminho certo, porque nós perdemos alguns títulos, não, não dizer que se tivesse nós íamos ganhar. Mas, 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 contou bastante essa falta de jogadores para substituir durante o jogo ou jogadores lesionados. E nós vamos ter, este ano é um ano de seleções e nós vamos ter jogadores nossos que irão para as suas seleções, né? Então, trazer os jogadores dessa empregadura para, não só para disputar a Sul-Americana, que é um título que nós já temos e ganhamos lá em 2008, e o Inter deu um upgrade para a Sul-Americana, você sabe muito bem disso, é que, mas também para o Brasileirão, né? O Brasileirão é uma, nós estamos na fila há muito tempo, há muito tempo e eu acho que nós temos, sim, chances de buscar esse Brasileirão. Evidentemente que nós temos peso pesado financeiramente aí. Falando, né? Palmeiras, Flamengo, o Bahia entrando com tudo aí, com dinheiro a mil, né? E outros clubes aí, o próprio Atlético Mineiro. Então, mas o Inter tem que, no mínimo, apostar nesses jogadores para não ficar atrás, para disputar de igual para igual. Jogadores como Borré, por exemplo, Alário, eles são jogadores que já demonstraram que são grandes jogadores e vêm para disputar, né? Porque falou assim, com três centravantes. Pô, tu pode formar um time com dois centravantes, com três não dá, né? Se tu vai fazer dez gols e toma doze. Então, acho que está no caminho certo.